A LAMINERAL é um material muito usado na construção como isolamento devido ao seu alto desempenho térmico e acústico. De facto, trata-se de um produto ecológico sem impacto na saúde, visto que cumpre os mais elevados padrões de qualidade do ar interior. Pode ser aplicada em divisórias interiores, tetos falsos, no revestimento de paredes exteriores, em coberturas e fachadas e até no isolamento de tubagens de climatização. Esta lã é feita à base de areia e agregada com ligante e origem biológica, sendo que a sua produção não tem qualquer impacto ambiental. Depois de produzida, fica disponível em rolos e painéis, podendo ser comprimida até um décimo do seu volume, o que otimiza o seu armazenamento e reduz as emissões do transporte. Além disso, é resistente ao fogo e no fim da sua vida útil, pode ser reutilizada ou reciclada, o que a torna uma opção ainda mais sustentável. Legenda Adriana Zanotto